Música Ante era rap puro, agora mudaram de estilo, estão a fazer Kuduro Raps com bons físicos, estão a dar capri Nova vida tem Bué The King, mas ninguém faz frente aqui Seja Ando comercial, mas ninguém faz frente aqui O que eu faço neste rap? Savimbi já vem na jamba Fazer de tudo pela chumada, tema e disse que o porco na lama Crazy boy, tem razão, assim não dá Faço ampliamento, porque o meu rap engravida Tirando a capa, bem, ninguém canta mais que a rap de fapá Tu bala, meu puto, medo e controlo, teus passo o caminho É pra frente e nem todos são nós Pega na arma e começa a matar Se for baguaram, faz parra, papapá Entra no estúdio e começa a dropar Dicas te pifes, só respeito niggas Eu sigo nem aquele lançarado que me before ouve Já com a tua baby, deixa ela no extremo Até esquece o teu signo Eu quero série Malcom X, Luther King, Big Tupac, eu quero série Arkele, DMX e Notório, eu quero série 50 Cent, Eminem e Jahul, eu quero série Fetty, Joey, MC Amer, Liba, Uau, eu quero série 1, 2, 3, 4, 5, sequência numérica Puto vendeu uma mixtape e pensa que vive dentro da América Atropeio esses rappers Betinho Rala, beco, balancê Vossos mix é tipo cuca, estou sempre a consumir Estão a montar elenco, mas sou junto a fuz dormir Mua de aqui, meu abo, bó, bó, la cubata, jéu, a saluca, kia Palangue, só tem shibuya, muconda, jéu, a cuca, kia Minha boca me metralhadora Disparo floor Estilo Alessandro Gaetano, meu puto com Wetherflow Pachara, vossos mix é, uh, uh, nas pingirita Curto boda, Ricardo, Renato, a.k.a. capa pelo Vossos mambo já não tem zapateza, tem que dar com chinelo Vocês dá, mas tem em pila, fazem fila, bichas Aqui não tem animais, mas o que tentar vai dar zebra Canto aquilo que eu vivo no canto, aquilo que eu não vivo Outro disse, só te lá no W, tem razão W King, puto, disse, só anda, devolvo É tipo eu comprando um carro velho, não devolvo Putos armado, esperto, saíram da faculdade Acabaram na dificuldade, uso mais prata Que certos putos, tenho mais miras Que certos putos, já não há vaga na minha banda Tiro o coleto, tiro a que banda? Não sou parente do SEF, mas mando, fumo no Ares Tô mais turbulente que um avião, que elinho tá sempre fly It's music Eu quero sério Extremo Ossigno Red Nelto Pablo Or Eu quero sério Belly Boy Nando Power Wilson Brilha Eu quero sério Latino Record Olivia Paulo Ponte Eu quero sério Nigga Back Pro Ref Lil Z Eu quero sério Anda vai se mentire Você vai saber o que é rap puro Eu quero ver Você vai se mentire no meu cabaco Para te dizer, me dramanguele It's music Amor a música